Isso aí, faz o afundo na caixa, você cai bem, mais lento Lucas, isso, e aí segue, boa. Volta do equilíbrio, bom, trabalha muito fortalecimento, articulação, bora, 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 joga lá em cima a bola, vai, rapidinho, tac, 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 aceleradinho, a perna vai começar a ficar bomba, bora, e aí segue, 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 segue. Bora, segue, dele, 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 mantém, mantém agachado, mantém agachado, bora, 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 segue aí, segue, 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 vai, vai, mais um pouquinho, vambora, vambora, mantém, mantém, para afogar bem, trabalho intenso, intensidade, bora, 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 vamos, 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 pausa.